E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Bruno e galera, serão bem-vindos a mais um vídeo e tamo aqui em um vídeo de Shinobi Life 2 E galera, hoje eu tô aqui junto com o Inê, porque a gente vai mostrar aqui uma conta de um inscrito meu que tá cheio de itens de Halloween Então mano, pra eu mostrar isso aqui tudo, sério, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo 3 vídeos por dia, 1 às 10, 1 às 13, 16 horas Mas enfim, oi Inê E aí? O cara já começa jogando no game de outro Fica alerta aí Fica alerta aí Tem câmera rápida pra você Então tá bom, então, e agora? De novo isso não, mano Mano, eu adoro o Sharingan, velho, comecei a adorar o Sharingan, cara Mano, o Sharingan é muito bom, velho, eu não sabia testando ele, tá ligado? Só tinha visto o vídeo, mas tipo, ele é muito bom, mano Sim, ele é muito da hora, cara Enfim, e aí, o que aconteceu? Por que tu tá na sua conta? Então, geralmente, né, quando eu não consigo um item, por mais que eu procure muito, eu não acho Eu peço pra galera me ajudar aqui, né E no caso, esse inscrito aqui me ajudou em prestar conta dele pra eu mostrar vários jutsus de Halloween Vários, inclusive o mais raro do jogo Ah, ele tem o mais raro do jogo? Sim, ele tem tipo Ele tem o Skycrow? Sim, ele tem praticamente todos os itens do Halloween, menos o Batirang Mas, ele tem praticamente todos os outros E tipo Ele não tem o Batirang? Não, é o único que ele não tem Falou Ah, não Eu quero estar bravo porque não tem Batirang, velho, só isso, velho Já viu algo mais roubado que isso? Cara Tem isso aqui, ó Cadê você? Não, mais roubado que uma shuriken que estuda Não existe, velho Não, mais roubado que uma shuriken que estuda realmente Mas tem o negócio que é mais chato Deixa eu ver O que? Isso aqui, ó Ah, que deixa cego Poxa Isso, isso é chato Eu odeio isso, mano Você usou isso em mim muitas vezes no guerra, mano Eu odeio isso É isso É simplesmente isso que deixa cego, mano É horrível Pior que eu não uso isso Eu uso isso aqui, ó Não, é que todo mundo usa isso aí É, então Porque acaba com o combo do cara Hum, mas olha isso, mano Batirang é o único que ele não tem E ainda é 1 barra 50 Mas ele conseguiu um de 1 barra 80 Um de 1 barra 60 E outro nem sim Batirang tá 1 barra 50? Sim O jeito que ele já lê é muito raro Subiram? Hã? Não, subiram, pô Tava 1 barra 35 1 barra 35? Certeza, velho Não tinha 1 barra 50 mesmo Sim, mano Não, quase certeza Absoluta Tipo É que eu não sou muito bom de memória Mas uns 60% de certeza Que subiram um batirang, velho Eu acho que era outro negócio, hein, mano Ah, ele também não tem negócio do Puppet Do Star Platinum lá Sério? Ele tem? Não, ele não tem Esse aqui, não Uh, então aproveita Daqui 17 minutos Vai spawnar, cara Pô, então Vamos rápido aqui Porque eu quero pegar na minha conta Vai calma aí, ó Ele tem agora outros juts aqui Ele tem o do palhaço Ele tem o do flashback Esse mesmo Tá com medo do palhaço, né, velho? Nossa, cara Quero ver quem não tem medo desse palhaço aqui, ó Cara, é muito bom, velho Esse jutsu é muito irritante, mano Principalmente se você tem um jubi Ou se você tem, sei lá Um sharingan na mão, tá ligado? Ele tem o que? Isso aqui, ó É O menino não tem também Esse cara Esse cara Esse cara aqui Esse cara aqui Esse cara aqui é coisa Esse cara Ah, não, velho De novo não, mano Foi mal, fui botar nessa na vida aqui Ó, mano Uma dica Olha isso aqui, galera Olha isso aqui, mano Ó Ó que roubo Ó Então É bem roubado Eu fiz errado Eu fiz errado Eu fiz errado Não, eu também É bem roubado mesmo Eu precisava estar com você Com o sharingan, cara Sim Se você usar o palhaço E combar o sharingan Não, o mangekyou O jubi com o mangekyou, cara Essa aqui é uma das coisas Mais zobadas que eu conheço nesse jogo Sim Eu posso mostrar pro pessoal Pra eles terem noção? É porque eu vou morrer rápido, né Eu tô nível 400 aqui Ah, mas é só pra eles terem noção do dano É, pode ser Ó Deixa eu só botar aqui a vida, ó Ó, é, viu? Morreu já Mano, é que tipo assim O negócio É que o modo 10 de cauda Dá 13 mil de dano E o Suzano dá mais 13 mil E os danos devem ser separados Então dá 26 mil de dano Por tapa É muito surreal, velho É muito surreal É muito surreal Tá, mas, ó, ele Ó Tem duas coisas aqui Que eu quero mostrar Já que a gente já mostrou o palhaço mesmo Mas, ó Aí a gente tem o espantalho E tem o jutsu filler Qual que você quer ver primeiro? Cara, primeiro o espantalho Porque me falaram que ele é muito bom Pra combate um déficit Então, o espantalho Vou usar ele aqui pra galera ver, ó Eu invoco aqui o espantalho E ele faz que nem o, tipo, o Reaper mesmo, tá ligado? Normal Normalmente É o Reaper só que de skin, né? Sim Só que o O dano é o mesmo? É, eu acho que é o mesmo Ó, vamos testar Porque ele também tem o Reaper aqui Mas o que eu acho da hora dele é justamente isso Tipo, dá pra combar Porque quando você usa o espantalho Ele demora 40 segundos pra voltar É a mesma coisa no Reaper Só que quando você usa o espantalho O Reaper demora 10 segundos de vez 40 Então eu posso lançar o espantalho E chegar aqui e lançar o Reaper, ó É, dá o mesmo dano Dá o mesmo dano Dá o mesmo dano Cara, é literalmente MD infinito Sim Esse modo Esse bagulho é o infinito Eu usei o espantalho em você Usei o Reaper e falta 8 segundos pra eu usar o espantalho de novo Cara, é muito roubado, véi É literalmente MD infinito Tudo se transforma Se você coloca, tipo Aqui, ó Esse, você coloca esse Olha lá Você coloca ele no R E o Reaper no F Cara, é MD infinito Ô, mas eu descobri que tem um jeito de Calterar o espantalho Não muito fácil Mas pra quem tem o Mangekyo do Itachi Ele calterar é muito fácil, sabia? Então, mas dá pra fazer aqui também Tipo, você vai lá Aperta X, ó Você dá esse pulinho, ó Ah, não Não é isso não, pô Não é por causa do pulinho É porque, tipo O Mangekyo do Itachi Óbvio Não vai mudar nada Porque você vai conseguir MD do mesmo jeito Mas o Mangekyo do Itachi Se você usa esse espantalho E eu uso o... Eu uso os corvinhos Não pega em mim Mas vai pegar no cone É sério? Quer ver? Ah, mas... Sim, ó Tiriz aí Ó Olha aí Viu só? Pior que é mesmo É, então Eu... Eu... Eu aprendi Ah, mas aí não tem como, né, véi Aí eu teria que estar defendendo Aí eu teria que estar defendendo Mas eu acho que tem um jeito de eu conseguir Calterar os dois É sério? Sim, 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 sim Quando você usar um Aí depois vai passar 10 segundos Você vai usar o outro, certo? Aham Eu acho que eu consigo fazer isso a tempo Eu vou testar primeiro com... Usa aí que eu vou testar Calma aí Calma aí que falta 15 segundos Indo pro primeiro aqui aparecer Beleza Nossa, mas... É muito quebrado Porque, pensa Se você tirar metade do MD de um cara Com um Aí você joga outro cara De estranho forma E acabou com o PVP Sim, é bem roubado, véi É muito roubado Ah, eu posso usar já Quer tentar? Aham, bora Um, dois, três E vai Ah, pegou Bosta Eu tenho que... Eu tenho que... Eu tenho que defender mesmo assim É porque, tipo... Tem como você também desviar Acho que com o companion disso aí Mas é que, tipo... Esse deficiúl é meio fácil de calterar até Mas é que, tipo assim Eu pensei que o palhaço funcionaria De um jeito bobo Porque o palhaço, cara, não Você some, né? Durante o tempo Sim, tipo... Você some E também o palhaço Tipo, estuda o cara, né? Então, talvez nem funcione Tipo, pro cara conseguir usar o death seal É, mas com o companion não funciona Agora, né? Eu quero testar o outro aqui Que é o jutsu do filler Então, ó, vamos fazer o seguinte Começa a gravar em tua tela Só pra mostrar pra galera aqui Como é que é Na visão da outra pessoa Que nem a visão Eu vou ficar só parado mesmo Mas na tua... Ó, tá pronto já? Tô, tô pronto, vai lá Então vai, ó Em 3, 2, 1 Na tua visão vai acontecer alguma coisa Eu quero ver como é que vai ser, ó Usa de novo, usa de novo, usa de novo Calma aí Calma, 20 segundos Tá, vamos esperar voltar Usa mais uma vez O que eu acho não é que ele fala Alguma coisa de fundo Aí eu fico só querendo escutar, Dreador Você também escuta isso? Também escuto, também escuto Beleza, vamos lá Calma aí 4, 3, 2, 1 Calma Vai ver o filler Cara, isso é muito louco, véi Fica o cenário todinho do Naruto antigo, tá ligado? Você vai ver, mano E mostra a sua skinzinha do seu personagem, mano Sentado no balanço É sério? Que da hora É tipo... E é como se eu fosse você, sabe? É como... A minha mira, ela fica travada em você Eu não vejo mais nada Não tenho meu personagem Não existe eu É literalmente só você sentado no balanço Ah... Ah não, cara É eu ou é você no balanço? Não, não É você É você sentado no balanço Literalmente só isso É eu conto a minha história pra você É, sim E eu tô lá só olhando Tipo, não é meu personagem que tá lá Não existe eu Entendeu? Fica só você O meu personagem some É, é o Jutsu mais de ilusão de todos Porque, tipo, enquanto você tá lá vendo minha história triste Eu tô aqui te pancando E como é que eu fico aqui? Você fica parado Sério? Tipo, assim, normal? É, eu fico com o braço pra frente e você fica parado E eu nem durmo? Não Você só fica parado Caraca Que nem dá pra você saber se o cara quer no Jutsu ou não? Então Você só vê um cara parado e o outro com o braço na frente dele Terói, daí dá pra saber Mas, tipo, é realmente bem estranho, cara Mas imagina Você vai lá com essa... Você conseguiu usar alguma habilidade? É, quando você tá nisso aí, você consegue me bater? Consigo aqui, ó Vou tentar de novo, ó Ó Eu consigo depois de um tempinho Cadê? Ah, tá Não deu dano nenhum, não Ah, quando eu volto, você bate Ah, só quando eu volto? Quando você volta? Quando eu volto, você bate Então é só pra sacanear mesmo É só pra sacanear, mano Bem útil se for pra jogar PVP É, mas é engraçadinho Mas, enfim Galera, esse aqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, mano Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo E a gente se vê no próximo vídeo Então até o próximo vídeo E falou! E falou!